Quer saber tudo sobre o seu futuro? Doenças, conquistas, problemas, missões, promessas e número da sorte? Clique agora na descrição e você vai conhecer o mapa astral, que está com um valor promocional de R$ 500 por apenas R$ 197. Você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Nossos clientes recomendam e você ainda vai ganhar diversos bônus. No mapa você vai saber tudo sobre passado, presente, futuro, vidas passadas e muito mais. Clique agora no link da descrição e garanta já a sua vaga e venha fazer um mapa astral. Atenção, são dois mapas pelo valor de 1, mapa astral e mapa numerológico. Corre agora no link da descrição antes que se encerre as vagas e volte para o preço normal. Mente, voltei correndo aqui com vocês. Correndo, correndo, correndo. Começando mais um pouco de previsões. Mais uma previsão. Gente, olha essa previsão aqui. Essa previsão é até mesmo uma previsão bombástica, tá? Quem conhece a MC Loma? MC Loma. A MC Loma, a espiritualidade me mostrou. MC Loma, assumindo um relacionamento esse ano. Um relacionamento onde vem grandes alegrias, vem fases de casamento, união. Muita prosperidade na vida dessa MC. A espiritualidade me mostrou ela banhada de ouro. Uma menina que batalhou. Me mostrou muito sacrifício, muita luta na vida dela. Ela passando por momentos de superação. A MC Loma, ela anunciará uma fase muito boa. Principalmente na vida amorosa. Com relacionamento, tá? Vejo ela também após a chegada desse amor. Logo, logo. Ela assumindo esse relacionamento com o casamento. Com aliança. Com união. Com verdade, com amor. Eu vejo mais uma criança na vida dela. Eu vejo o nascimento de um menino. Um menino que chega transformando a vida dela. Momentos alegres, profissionais. Caminhos abertos. Parcerias. Porém, MC Loma, a espiritualidade me mostra uma fase muito difícil. Com a linha profissional. Negociações, tá? Cortes com negociações. E situações com problemas de funcionário. Negatividade desenvolvendo a corrente dos funcionários. MC Loma. Alerta com pessoas que estão ao seu redor. Para não te apunhalar, tá? Pessoas que vêm aí querendo puxar seu tapete. Pessoas que estão aí pelo seu lado, tá? Pelo seu lado, batendo no seu ombro, tá? E trazendo aí negatividades e falatórios atrás de você. Então, cuidado com funcionários. Cuidado com essa energia negativa que está próxima à sua carreira profissional, tá? Pode ter atritos, polêmicas, situações negativas. E outra coisa que a espiritualidade me mostrou em cima da corrente da MC Loma, tá? É uma fase de superação dentro de um show. Um acontecimento dentro de um show dela. E algo sendo superado. Por que sendo superado, Bianca? Algo dentro do show. Porque pode acontecer uma briga, um conflito muito grande, tá? E se Deus quiser, Deus está trazendo o livramento. Ser anunciado isso na mídia, tá? Mas com pessoas, graças a Deus, livradas do mal que pode vir ou ocorrer. Então, eu solto hoje essa profecia, essa mensagem, essa previsão. Pedindo o livramento nos shows de MC Loma, tá? Então, essa é uma mensagem que eu quero deixar sobre a carreira dela. Sobre a vida amorosa, casamento, chegada de mais uma criança. Ela se encontrando com um grande amor. Esse grande amor, ela viveu 33 vidas com ele, tá? E ela vai ter esse encontro de vidas passadas com esse amor. Que levará ela ao auge, até mesmo, do ego dela, tá? Então, eu vejo total energia positiva nos caminhos de MC Loma. Tá? Começando uma outra previsão, já, com vocês aqui também, gente. Começando mais uma previsão aqui pra vocês. Quero falar sobre Kátia Fonseca, tá? Sobre Kátia Fonseca, até mesmo a pedido de uma seguidora, que deixou uma mensagem no meu direct. Tá? Então, se ela tiver aqui, ela pode falar. Se ela quiser, tá? Se expor, ela pode falar. Essa previsão, ela é tirada. Essa análise é tirada, tá, gente? De um sonho de uma seguidora. Tá? Uma seguidora me mandou mensagem, hoje, tá? Falando que ela sonhou com a Kátia Fonseca, sendo amparada pelo tarólogo, astrólogo, vidente, sensitivo, André Montovani. Tá? Então, essa energia, eu fui dar uma olhada, o que poderia vir a ocorrer, né? O porquê, ela sendo amparada. O André, também, o André Montovani, uma pessoa totalmente espiritualizada, recebendo essa energia de... Até mesmo de desabafo, né? Vindo da parte da Kátia Fonseca, através desse sonho. Então, a espiritualidade, numa análise espiritual, me mostrou o seguinte. Não é nada de ruim, gente. Nada. Nada. Os dois trabalham juntos. Os dois estão sentados todas as tardes juntos, né? E vai vir uma mudança radical na vida da Kátia Fonseca. Mas radical pro positivo. Mudança de emissora. Chegada de coisas novas. Amores vividos intensamente na vida dela. Caminhos abertos profissionais e financeiros. Kátia Fonseca, eu vejo ela equilibrando algo. Até mesmo ao ponto de colocar a mão em bens materiais. Vejo compras, negócios sendo feitos, projetos. Situações positivas que vem envolvendo ela numa corrente de alegria. A Kátia Fonseca, ela passará por essa fase muito boa e muito intensa de conquistas. E eu vejo essa mudança de emissora na vida dela. A Kátia Fonseca, novamente eu falo e reforço, porque eu já falei sobre isso, tá? Eu vejo ela indo pra Globo. Ela vai ter oportunidade, ela vai ter propostas, tá? De chegar na Globo. Eu vejo caminhos abertos pra ela no ramo profissional até mesmo. Trazendo o reconhecimento em cima da apresentadora Kátia Fonseca. Na vida amorosa dela, ela vem desenrolando aí uma questão de subida de ego. De grandes amores. Intensidade no relacionamento. Intensidade na vida afetiva. Cortes de situações mentirosas e traições. Cortes de adultérios, tá? Eu vejo ela vivendo essa fase boa. Essa fase incrível na vida de Kátia Fonseca. E a Kátia Fonseca, ela vai receber um dinheiro parado, que eu acredito que ela nem lembra. Desse dinheiro, dessa grana. E essa grana vai vir assim num momento ápice. Essa grana vai ser assim, ó. Chegou e ela investiu aqui porque era uma situação que ela não tava esperando. E será uma surpresa que o universo vem trazendo, tá? Na vida dela. Essa situação positiva que vem trazendo. Sim, ela separou, mas eu vejo ela intensificando a vida amorosa dela, tá bom, Cristiana? A vida amorosa dela vem intensificando pra uma positividade muito grande, tá? Pra um levantamento de ego, pra boas parcerias. Pra bons amores, pra boas situações, tá? Outra previsão que eu quero falar, gente. Quem lembra? Eu fiz uma previsão, gente. No mês de... Acho que no começo de fevereiro foi feita essa previsão. Onde eu falava da Gabi Martins. Que a Gabi Martins, após o carnaval, ela rompia o relacionamento. Ela ia romper o relacionamento que ela estava vivendo com o Lincoln. Quem lembra? Vocês lembram dessa previsão, gente, que eu falei? Vocês lembram, né? Tá travando, gente. Tá travando muito? Tá travando? Vocês estão me escutando? Coloquem aqui se vocês estão me escutando já. Se já melhorou. Turma tá colocando que lembra, que lembra. Sim. Então, gente. Falem aqui se tá travando, tá? Se vocês estão escutando e se tá travando. Estão escutando bem? Estão escutando bem. Tá travando? Não. Muito obrigada, gente, por estar informando aqui, tá? Ó, áudio perfeito. Obrigada, Maíra. Obrigada, meu amor. Estou ouvindo perfeitamente. A Cláudio Duarte também falou. Então, ó, gente, voltando. Lembra que eu falava que esse relacionamento não ia pra frente? Que esse relacionamento ia ter um corte? Ia ser rompido, tá? Esse relacionamento aconteceria algo que levaria os dois a linhas diferentes. Gente, não adianta querer misturar água com óleo. Tá? Não adianta. Água com óleo não se misturam. Tá? Então, é uma energia de água com óleo ali. Ali não é uma energia de mistura de amor, de mistura de união, de mistura de relacionamento pra casamento, né? A Gabi é uma ama. É uma mulher que ama demais. Tá? É uma mulher que ela consegue jogar intensidade nos relacionamentos que ela está vivendo. Poxa vida, a gente é de carne e osso. A gente tem um coração dentro da gente. Não tem um bloco de ferro. Tem um bloco de tijolo, gente. Né? Então, a gente, por mais que seja num relacionamento com o vizinho, com o amigo, a gente cria, tá? A gente cria amor. A gente cria intensidade com aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Tá? Então, essa é uma energia que não ia se misturar. É uma energia que não tinha situações pra encontros, tá? Era uma energia que não tinha essa situação pra caminhos abertos, pra viverem juntos. Daí muitas pessoas perguntam assim pra mim. Ela vai voltar com o Thierry, Bianca? A energia que mostra de encontro de almas, almas gêmeas, situações pra se resolver. Mas por que que eles não conseguiram ficar juntos até hoje? Porque tem maldição hereditária, situações familiares ao redor. Que as situações familiares que estão ao redor precisam ser desenvolvidas. Pros dois conseguirem caminhos abertos pra viver uma relação. Terá reencontro nesse grande amor. Terá reencontro nessa vida dos dois viverem uma intensidade nesse relacionamento, sim. É uma intensidade que me mostra ter chegado de criança na vida de Gabi Martins. De 2024 pra 2025. De 2024 pra 2025, ela sendo mãe. Do Thierry, Bianca, a energia me mostra caminhos seguindos para reconciliações. Então, eram essas previsões que eu queria deixar também. E outra previsão que eu quero deixar, tá gente? Rafa Kalimann. Rafa Kalimann. Rafa Kalimann, ela vai fazer uma realização de um grande sonho da vida dela. De um grande projeto. Aquilo que ela ambicionou nos próximos 96 dias, a espiritualidade vem trazendo pra ela ciclos concluídos. Incluídos, positivos. A Rafa Kalimann, ela passará por essa transformação positiva, muito grande. Cortes de energias negativas, fofocas, falsidades. Até mesmo encosto do lado dela. Não encosto de gente morta, não, tá gente? Gente encostada mesmo, gente folgada. Que tava do lado dela. Aproveitando da vida dela, aproveitando dos caminhos dela. Então, a Rafa Kalimann, ela passará por esse momento bom, tá? Ela envolverá a energia, a chegada de um amor, tá? Rafa Kalimann, ela vai anunciar um casamento em 2025. E esse casamento, ele segue por anos na vida dela. A espiritualidade me mostra que é um casamento muito intenso. É um casamento pra viver anos. Hoje em dia é difícil a gente ver um casal novo, né? Gente, voltando e acabando viver a tão juntos, né? Daí muita gente perguntou pra mim, no dia que aconteceu a eliminação do Guimei. Eu já tô entrando em outra previsão, gente. Vamos lá. Tem algumas pessoas perguntando, né? Quem lembra que eu falei? Algumas pessoas foram respondidas nos comentários, tá? Então, se tiver alguém aqui, vai falar. Realmente, ela me respondeu e falou que os dois voltaram e que a Lecha ia perdoar ele. Realmente, a Lecha perdoou. Teve a reconciliação. Em outubro, os dois se separaram. Quem lembra? Eu falei lá no programa do Fofocalizando que os dois voltariam. Voltaram. Teve a dinâmica. Veio o BBB na vida do Guimei. Abalou o relacionamento que já estava abalado, né? É um relacionamento, vamos dizer assim, que estava sendo reconstruído. Vamos dizer que estavam sendo feitas algumas reformas na vida dos dois. E agora, Bianca, como fica o relacionamento de Lecha e Guimei? Vai ter volta? Vai ter reconciliação? Porque os dois têm ciclos para viverem juntos e se resolverem. Ah, Bianca, mas ela vai aceitar toda essa situação? Gente, tem situações que a gente tem que passar. Carmas de adultérios, carmas de traições, carmas de mentiras, carmas de perdas, carmas de câncer. Nós adquirimos o peso da nossa cruz no nosso nascimento. E essa cruz que a Lecha carregará nesse relacionamento não vai acabar agora. Não vai ser encerrado agora esse ciclo. Os dois voltarão, os dois vão viver uma relação, os dois vão se perdoar. Vai vir uma fase boa para o Guimei, uma fase muito boa, tá? Não é porque ele errou que ele não merece novamente subir. Não é porque ele errou que a gente vai crucificar. Maria e Madalena tentaram apredejar ela. E Jesus, sabe o que falou para aquela multidão? Que quem não tivesse pecado, tirasse a primeira pedra. Então, gente, quando a gente tem pecado, a gente não fala do pecado do próximo. Então, quando a gente tem um karma, a gente não fala do karma do próximo. Quando o nosso telhado é de vidro, a gente não fala do telhado do próximo. Ah, Bianca, mas ele fez errado. Eu não aceito isso. Guarde no seu coração. Entregue isso para Deus. Deus vai resolver o seu sentimento e o sentimento de arrependimento dele. Porque todo mundo que faz uma coisa errada, logo ela se arrepende. Então, gente, a espiritualidade, ela é amor, ela é perdão. Ela é reconstrução, ela é sabedoria. Então, a gente somos aquilo que nós vivemos. Aquilo que nós colocamos dentro da gente. Claro que se você não colocar perdão dentro de você, como que você vai conseguir perdoar alguém? Claro que se você não tiver amor nem pelo seu filho, nem pela sua mãe, nem pelo seu pai, como você vai ter amor por ao próximo? Claro que se você não tiver um pão para você comer, como que você vai dar um pão para o próximo, né? Tudo é uma questão de evolução. Então, gente, nunca culpe ninguém. Nunca julgue ninguém. Porque quem cabe a julgar alguém é Deus. No Evangelho do Lar, a gente aprende isso. No Evangelho segundo Espiritismo, a gente aprende isso. Chico Xavier deixou vários livros para nós, espiritualistas, pregando amor, pregando perdão, pregando a nova era, o novo ciclo, a transição planetária. Então, a gente tem que seguir os caminhos de verdade. Gente, eu arrepiei agora. Arrepiei. Senti uma energia de um anjo chegando aqui. Eu estou arrepiada, gente. Vocês não têm noção. Então, é uma energia, gente, que a gente tem que saber o que a gente busca para a nossa vida. Tá bom? Logo eu voltarei com mais lives para vocês, tá? Um beijo grande. Mikutipetes, 14. Bianca, você me acalma. Eu não, meu amor. Minha espiritualidade. Eu sou ousada por eles. Eu sou só um grão de areia em cima da terra. Só um grãozinho de areia usado, gente. Ana Valéria, um beijo grande. Gente, um beijo. Amo todas vocês. E logo em breve estarei aqui com mais uma live. Fui. Amo todas vocês. Amo todas vocês.